E aí pessoal, tudo bem? Camila Rinaldi, eu sou do AdPito Brasil. E depois do lançamento do Galaxy S7 e do Galaxy S7 Edge, o que que acontece? A gente tem o lançamento do Galaxy S8 e o Galaxy S8 Edge. Ou então, como algumas publicações estão se referindo no momento, o Galaxy S8 e o Galaxy S8 Plus. Bom, eu vou falar sobre 10 coisas que você pode esperar ver na nova série Galaxy S8. A primeira delas é a tela. A tela do Galaxy S8, ela tem aqui duas opções no momento em relação aos rumores. O primeiro rumor é que fala sobre a tela VIN Dual Edge, tanto no Galaxy S8 quanto no Galaxy S8 Edge ou Plus. Bom, a outra vertente também fala sobre uma tela Flash e outra tela Edge. No caso, seria a vertente que fala sobre a continuidade da série Galaxy S7, né? É dessa vertente que eu acredito que a Samsung vai seguir. Então, acredito que a gente vai ter uma tela Flash, como nós tivemos no Galaxy S7, e uma tela Dual Edge, como a do Galaxy S7 Edge. Só que uma delas é maior e a outra é menor. O que vem se falando é que uma delas vai ter, então, entre 5 polegadas e a outra 6 polegadas. O que já me leva para a segunda característica do dispositivo, que é a Boardless, ou um dispositivo sem bordas. O que isso significa? Que o Galaxy S8 não vai ter, então, ele vai ter um aproveitamento muito bom da parte frontal do dispositivo para a tela, né? Então, a gente vai ter um corte, mais ou menos, pelo que você pode também ver nessas imagens que vazaram de um conceito em cima dos rumores do dispositivo. A gente vai ter, então, só a parte de baixo, né? E a parte de cima, como uma borda muito fina. Não tão fina quanto a gente viu no Mi Mix, da Xiaomi. Mas, ao que tudo indica, a gente vai ter essa falta de bordas laterais, que já é a Dual Edge. E também, praticamente, a borda mínima na parte de cima e na parte de baixo do dispositivo. O que traria, então, uma possibilidade de a Samsung trabalhar no dispositivo com uma tela de 6 polegadas para a variante maior. Por quê? Bom, porque o aproveitamento da tela mesmo, então, na sua mão, ele ainda vai parecer um dispositivo como o Galaxy Note era, com 5,5 polegadas, né? Que tinha uma pegada excelente por causa do aproveitamento da tela e das bordas, né? Então, essas duas características são inspiradas em relação ao design. A terceira característica tem relação ao recurso Force Touch, que a gente viu, então, a Huawei e também a Apple trazendo nos seus dispositivos. Só que aqui a gente ainda não sabe como vai funcionar essa questão do Force Touch. Porque até a Samsung pode trazer, não trazer, né, o botão físico da ROM na parte inferior. Ela integraria a tela do dispositivo, o que faria com que, ao invés do Force Touch comum, como a gente vê na Huawei e na Apple, né? Que você faz uma pressão e tem diferentes ações, dependendo da pressão que você faz sobre a tela. A Samsung poderia, então, usar um sensor biométrico ultrassônico ou um sensor biométrico que faça diferentes movimentos, aliás, diferentes ações conforme o movimento que você faz sobre a tela usando esse sensor biométrico, né? Você poderia fazer isso com o dedo, então você poderia ativar algum recurso como a própria barra de notificações usando simplesmente o recurso de puxar a tela, no caso, de cima para baixo, ou então simplesmente tocando com uma pressão diferente sobre a tela. Ainda não se sabe o que vai acontecer aqui, mas todos os anos a gente tem essa opção da Samsung trazer, então, o Force Touch e o Galaxy S8 é esperado com um recurso similar. A quarta especificação que eu vou falar, então, é o processador. Não é muito segredo que a Samsung tem o processador próprio, que é o Exynos, e também agora está numa parceria com a Qualcomm na fabricação do Snapdragon 835. Bom, uma das opções, ou as duas opções, uma delas é a Samsung fazer o Galaxy S8 numa versão com o Exynos e outra com o Snapdragon 835. Provavelmente a gente não vai ter isso na Europa ou mesmo no Brasil, mas a variante pode chegar aos Estados Unidos com o processador Snapdragon 835, que é super potente. Bom, além disso, muito se falou a respeito da Samsung trazer 6 GB de RAM ou então 8 GB de RAM. Eu acho que é um pouco complicado a gente ter um dispositivo da Samsung agora com 8 GB de RAM, mas 6 GB de RAM eu diria que está bem próximo daquilo que eu espero da nova linha, né, Galaxy S. Então, eu acredito que a gente vai ter uma variante entre 6 e 8, porque a Samsung pode querer inovar, já que ela trouxe os Galaxy S7, S7S e também o Note S7 com 4 GB de RAM. Então, pode ser que a empresa venha investir numa quantidade de RAM maior, o que seria excelente, já que o software é a TouchWiz e eu vou falar um pouquinho disso depois. Agora eu vou falar sobre o armazenamento interno. Bom, o armazenamento interno, como vocês sabem, a Samsung, ela sempre investiu, não no Galaxy S6, mas ela sempre investiu depois disso, como no Galaxy S7, no Note S7, com armazenamentos bastante grandes, como 32 GB de armazenamento interno, 64 GB e 128 GB. Eu acredito que, além disso, a gente ainda vai ter a capacidade de suporte para cartão micro SD. A gente só não sei bem ao certo se vai ser de 258 GB, né, ou então se ela vai pular para 2 TB, o que é possível, visto que o dispositivo é esperado com uma grande potência de hardware e também uma grande potência em relação aos recursos que você tem dentro do dispositivo e que não vai acabar usando muito mais capacidade e espaço do aparelho. Então, em termos de armazenamento, acredito que o Galaxy S8 vai ser, não vai deixar desejado. Em relação à bateria, o que tem sido levantado é que o dispositivo vai vir com 4.200 mAh. Bom, dependendo, né, do tamanho do aparelho, nós também temos aqui um Snapdragon, ou mesmo o Exynos, com 10 nanômetros, né, fabricado com tecnologia de 10 nanômetros, o que daria mais espaço para os engenheiros usarem os componentes internos, né, isso poderia trazer uma bateria maior. Eu acho bastante grande, 4.200 mAh, já que o Note 7 teve 3.600 mAh. E, como nós sabemos, por uma questão de design, ainda não foi oficialmente dito pela Samsung, mas acreditamos que, por uma questão de design, o Note 7 acabou explodindo, né, então, a bateria do Note 7, porque não tinha espaço para que ela pudesse expandir, né, a partir do momento em que ficasse aquecida. Agora, o Galaxy S8 deve chegar com uma bateria entre 3.600 mAh, acredito eu, já o Galaxy S8 Edge pode chegar aí aos 4.000 mAh. Como eu falei, os rumores, né, que têm sido sugeridos, dizem que nós vamos ter uma bateria de 4.200 mAh. Acredito que vai ser um pouco menor, dependendo também do design do dispositivo. Bom, além da bateria, a gente tem uma câmera. A Samsung pode investir agora numa câmera dupla, né, a gente acabou vendo agora na CES 2017, a ASUS trazendo uma câmera dupla no Zenfone 3 Zoom, e nós também tivemos, ano passado, o iPhone com uma câmera dupla, a gente também teve a Huawei trazendo dispositivos com uma câmera dupla, então acredito que a Samsung esse ano possa fazer isso. Como vocês sabem, os dispositivos de gama alta da Samsung sempre tem uma câmera, tem sim, tem tido uma câmera muito boa nos últimos anos, e acredito que a empresa vai manter essa característica, né. O que vem sendo falado é que nós vamos ter, então, 12 megapixels, né, a lente, uma delas será 12 megapixels, e o dispositivo vai ter, então, essa possibilidade de fazer um zoom, por causa, um zoom ótico maior, por causa dessa capacidade de uma, da primeira e da segunda lente. Em relação ao software, o Galaxy S8 é esperado com o Android 7.1 no GAT de fábrica, então a gente vai ter uma experiência similar àquela que a gente teve no Note 7, com a Experience UX, né, que é a interface da Samsung um pouco mais limpa e melhor desenhada, eu diria, que também vai chegar aos Galaxy S7, S7 Edge, agora com o update, né. Então, acredito que a gente realmente vai ter uma interface muito superior da própria TouchWiz, né, um desenho melhor e uma possibilidade mais intuitiva de interagir com o software. Bom, além disso, o que foi levantado é que a Samsung possa trazer uma função de desktop para o Galaxy S8. O que isso significa? Que você pode plugar, você poderá, no caso, plugar o Galaxy S8 a um monitor e você vai poder utilizar ele como um computador, né. ter um computador de bolso. Então, nós temos isso também com a Microsoft, com o Continuum. Então, eu acredito que se a Samsung realmente trouxe isso e, como vem sendo levantado pelos humores nos últimos dias, né, nas últimas semanas, inclusive, acredito que a Samsung vai conseguir tirar, então, o dispositivo, né, do bolso do usuário e também trazer ele para o desktop, né, como um gabinete que você vai poder utilizar tanto em casa como no trabalho. Por fim, vamos falar, então, da data de lançamento e do preço do dispositivo. Bom, a data de lançamento ainda está meio caótica, né, porque tudo o que aconteceu com o Note 7 vai fazer com que a Samsung tenha mais cuidado e faça com que o dispositivo passe por mais testes antes de lançar, porque, claro, a empresa não quer ter uma repetição de um erro que aconteceu no passado e que manchou a imagem da fabricante, né. Então, eu acredito que, assim como foi dito que possa ser lançado no MWC de 2017, em Barcelona, né, que vai ficar no final de fevereiro, início de março, a Samsung possa atrasar um pouco, né, para o dia 18 de abril, como foi levantado nessa semana, que o lançamento aconteça. Então, eu acredito que quanto mais a Samsung atrasar esse processo, por uma questão de segurança, é melhor, tanto para a empresa quanto para o usuário. Em relação ao preço, não vai ser barato, né. O Note 7 já não chegou ao mercado, então a Samsung teve uma perda bastante grande de financeira, e, então, ela vai querer tirar um pouco dessa receita que ela não recebeu em cima do dispositivo. O que vem sendo falado é que ele vai ser 20% mais caro, até 20% mais caro que o Note 7. Lembrando que o Note 7 chegou ao Brasil custando, o preço sugerido, né, ele acabou não chegando ao país, mas o preço sugerido na época de lançamento dele por aqui foi de R$ 4.299,00 na versão de 64 GB. Então, não espere o Galaxy S8 por um preço abaixo dos R$ 4.000,00. Isso é o que eu acredito. Pode ser que a gente tenha uma surpresa aí no futuro. Bom, esse é o meu vídeo falando sobre as características que eu acredito que a Samsung vai trazer para o Galaxy S8, né, que a gente pode esperar chegar nesse dispositivo, e que também foi baseado em cima de rumores que saíram na mídia especializada nos últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mais informações, acesse a descrição desse vídeo. E, se você curtiu, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube ou acesse www.androidfish.com.br. Até a próxima!